Hoje eu vou ensinar como você derrotar o boss pele de neve sem tomar dano, ou seja, você vai conseguir derrotar ele sem perder vida. Duas maneiras, tá? Então que Deus abençoe vocês, Jesus Cristo ama todos nós, lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Bora pro vídeo? Bom, a primeira maneira que eu prometi é você não tomar nenhum dano, então o que você vai fazer? Você vai escalar aqui as montanhas onde fica o boss pele de neve, lembrando que a localização dele fica aqui próximo ao castelo de Virides. Você subindo onde tem aquele acampamento de assassinos fica bem aqui. Então você vai vir aqui nessa direção até chegar nessa árvore, então você vai dar dois pulos pra tentar cair nesse galho. Caiu no galho, você vai ficar aqui e vai começar a atacar a pele de neve. E reparem que os ursos vão me proteger ela, só não vai lhe cair, tá? Enfim, eu só tomei dano porque eu caí, vamos voltar. Pronto, se você não cair, você vai ficar atacando ela e ela não vai acordar. E os ataques do urso, eles não pegam em você. Então tem que ser exatamente nesse ponto, ó, tá vendo? Vou ficar atacando ela aqui sem parar pra vocês verem que ela não recupera e conseguimos derrotar ela. O outro jeito, galera, é você fazer isso, só que você vai tá um pouco mais forte, né? No nível 30, pode ser. E você vai descer e ela vai continuar dormindo. Só que os ursos vão atacar você. Então se você for forte, é só vocês derrotarem eles e continuar atacando ela aqui porque ela não acorda, tá? E olha só, ela dá quase 5 mil de tokens, pedras de prioridade, entre outros itens, galera. Então dá pra formar muito tokens aqui, equipamentos e até uma montaria. Comenta se você já sabia desse método. Então que Deus abençoe vocês. Lembre-se, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Buscai primeiro ao reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas.